O que é o Alexandre? O que é o Alexandre? O Alexandre também é vice-diretor de uma biblioteca superinteressante, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, uma biblioteca conhecida como Brasileiras, um prédio muito bonito na USP, relativamente recente, de 2013, e, além disso, o professor Alexandre foi presidente, durante, em 2017 e 2018, em 15 e 17, em 15 e 17, da UTI, e a Associação Brasileira dos Pesquisadores de História Econômica. O intuito da discussão de hoje é esse, fazer uma discussão acerca das linhagens do exterior da história econômica, a partir de um texto, que eu vou deixar disponível para vocês. Primeiro capítulo, que é a discussão da Associação Brasileira. A partir do primeiro capítulo desse livro, de ser publicado pela BPH, que eu vou deixar disponível para vocês. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Bom, primeiro, eu queria realmente agradecer a oportunidade que o Gabriel me concedeu aqui, de poder vir ao campus, aqui conhecer a UFBC, primeira vez, eu fiquei bastante pressionado e muito feliz de poder vir aqui. E o que eu vou tentar aqui, explorar, nesse período aqui, mais ou menos uma hora, alguma coisa por aí, e depois abrir para a gente poder conversar um pouco, é um título aqui muito provisório, meio amplo até demais, que seriam essas linhagens historiográficas da história econômica. O que significa isso? A proposta aqui, como disse bem aqui o Gabriel, é explorar um pouco esse capítulo, que é um capítulo, então, que saiu nesse livro, que vai estar aí disponível depois para vocês na biblioteca, que é um livro que comemorava os 25 anos da Associação Brasileira de História Econômica. Então, completando 25 anos, uma associação lá, tentando buscar um pouco a sua própria história. E aí eu me coloquei na questão, na época, como presidente lá da associação, qual que era o sentido de uma associação de história econômica? Por que a existência de associações de história econômica? Existentes ao redor do mundo inteiro, quer dizer, é normal, você tem associações de economistas, associações de historiadores, e lá tinha uma associação de história econômica, no caso da brasileira formada em 1993, muito posterior a outras associações anteriores, anteriores, quer dizer, formadas lá no começo do século, só para dar dois exemplos, a Associação de História Econômica da Inglaterra, que é da década de 20, e a americana da década de 40. Então, afinal de contas, por que as pessoas resolvem formar associações e tentar nuclear esses grupos de pesquisadores interessados dentro de associações, de eventos, de congressos, de revistas que tratassem especificamente sobre a história econômica? Então, o livro, ele é muito mais amplo do que isso, é um livro, ele trata das várias áreas da pesquisa no Brasil de história econômica, então você tem capítulos lá dedicados a quem pesquisa por exemplo, o período da Brasil República, Brasil Império, Brasil Colônia, as pesquisas voltadas à história do pensamento econômico, então você tem capítulos que tentam olhar para essa produção da história econômica nas suas mais diversas áreas e vertentes, e aqui especificamente entrava esse, um capítulo mais, no intuito de ser mais geral, bastante panorâmico, e essa foi um pouco a escolha que eu tentei trazer para vocês, explorar a partir desse capítulo o que eu estou chamando aqui de um grande voo panorâmico do século XX, da história econômica no século XX, sem então entrar de maneira mais profunda num debate específico, numa área específica, a gente vai ter uma ideia muito geral dos campos em que a história econômica tem sido produzida ao longo do século XX e um pouco os desafios, por que essa história econômica se coloca como uma área específica e não como algo parte da economia ou parte da história. Então, o interesse do texto é justamente, e aqui da apresentação, é olhar para essa área que está dentro, por exemplo, de todos os cursos de economia, é uma área obrigatória pelo MEC e, afinal de contas, por que ela é obrigatória, qual é o sentido e por que ela se constitui ao longo do tempo como essa área de história econômica. Em suma, como eu tenho dito aqui já, a proposta é olhar para o que eu estou chamando aqui de mais ou menos 100 anos de história econômica, olhar o lugar e a formação dessa área entre historiadores e economistas. Porque eu acho que aqui vem uma especificidade e essa talvez é uma especificidade que muito angustia os historiadores econômicos. É uma área que, por ser naturalmente história econômica, reunir duas características de pesquisadores e, enfim, de uma produção voltada dentro da história, mas, por outro lado, também dos economistas, é uma área que, às vezes, você não tem muito lugar. Então, dentro da economia tem alguma dificuldade para essa área se colocar, às vezes, dentro da história tem uma certa dificuldade para também se colocar. Então, entender por que que essa área, aonde que ela surge, como que ela surge e quais são as suas principais vertentes de construção e por que que ela vai, por exemplo, criando o seu caminho de dependência ao longo do tempo, como, por exemplo, na formação das associações de história econômica. Vale dizer, só para ponto de partida, quer dizer, eu estou falando mais ou menos de 100 anos de história econômica. Por quê? Quando que a história econômica surge? Para existir história econômica, duas outras coisas eram precisas. A primeira é o próprio estudo histórico, mas estudo de história, você tem já, desde a Grécia, grandes narrativas históricas, o Homero fazendo lá as discussões sobre as guerras na Grécia, depois Roma. Então, a narrativa histórica já é muito antiga e sempre com uma característica muito narrativa, quase literatura, essa velha história produzida ao longo do tempo. Há um processo de cientificação da história já no século XIX e aí a história vai buscar justamente tentar criar regras, mecanismos, então toda uma discussão sobre como fazer a história, o trabalho com as fontes, quer dizer, então você tem um processo ao longo do século XIX de tentar, assim, criar um ambiente científico da própria história, um pouco se distanciando de narrativas propriamente mais literárias como existia. E, por outro lado, para a existência da história econômica, outra coisa que é fundamental é a existência da economia, claro. Você precisa, para trabalhar com história econômica, é preciso ter conceitos, temas voltados à economia. E qual é o ambiente fundamental que se coloca? Aqui eu pego, por exemplo, só uma passagem que eu acho que é emblemática do John Hicks, ele é um economista do século XX muito famoso e um economista que chega a ser prêmio Nobel justamente pelas contribuições para a macroeconomia. E ele tem um livro dos anos 60, que é o final dos anos 60, que é a teoria sobre a história econômica, em que ele diz o seguinte, somos destinados a acreditar, conforme regressamos ao passado, que os aspectos econômicos na vida eram menos diferenciados de outros aspectos do que são hoje. Então ele está tentando demarcar um ambiente de transformação das sociedades e que em determinado momento esses aspectos econômicos passam a ser cada vez mais importantes na vida dos indivíduos, da organização da sociedade e por isso mesmo, ao se tornar cada vez mais importante, a própria economia precisa ser pensada, constituída para lidar com essas questões. Bom, a economia você sabe muito bem, está lá com origem com Adam Smith, como ciência econômica, ainda economia política, economia política clássica, mas a ideia de você criar conceitos, criar métodos para fazer o estudo da economia. Então, quer dizer, a história econômica como uma área dependia, pelo menos, desses dois movimentos, de uma análise mais, vamos dizer assim, mais científica, racional no campo da história e, por outro lado, da própria existência de conceitos e problemas típicos da economia, a partir da Revolução Industrial, do século XIX, em que as questões econômicas, como diz muito bem o Hicks, passam a ser tão presentes na vida dos indivíduos. Então, pensar essas linhagens, vamos dizer, formadoras da história econômica e pensar, a gente já vai começar aqui a fazer... Não, 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 e a gente já vai começar a pensar justamente isso, quando que surge, por que que surge, o que que significa surgir a história econômica, é, na verdade, entender quais são os autores e as pessoas, quer dizer, que se debruçaram preocupadas com essa temática da história econômica que possuem, vamos dizer assim, tradições muito distintas no início, na formação dessa área da história econômica em que, por exemplo, entre uma tradição anglo-saxã, especialmente Inglaterra e Estados Unidos, a origem da história econômica está muito mais próxima entre os economistas, talvez pela própria importância dos, da velha guarda lá da economia política clássica em que a história é parte da própria narrativa, por exemplo, da riqueza das nações e etc. Então, essa pode ser uma influência importante. Quando a gente atravessa o canal da mancha da Inglaterra para a França, a gente chega na França e vê que, quer dizer, o ambiente de formação do que que é a história econômica, ela não se dá entre economistas. Inclusive, até é curioso pensar um curso de economia, um curso específico de economia na França, só vai existir depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50. Economistas, na França, estudavam nas faculdades de Direito. O Celso Furtado, por exemplo, quando vai fazer a sua tese de economia nos anos 40, ainda, na Sorbonne, etc., lá nos anos 40, ele faz uma tese de economia, mas é um curso ainda vinculado a uma faculdade de Direito. Então, isso para vocês entenderem, quer dizer, que é diferente de uma tradição já muito antiga de estudos de economia entre os ingleses, americanos, os franceses, quer dizer, a história econômica nasce de uma forma muito distinta. E isso vai ser interessante porque a gente vai ver como tem formas de narrativas e de formas de pensar a história econômica muito distintas e aí, entre os franceses, a história econômica vem muito mais de um viés entre os historiadores. e, finalmente, uma terceira, um terceiro grupo aqui que é muito mais disperso nacionalmente, ele tem várias nucleações, é toda a contribuição dos marxistas e das contribuições a partir do materialismo histórico. Eu diria que é o seguinte, entender a história econômica de maneira, assim, mais, um pouco até estrutural demais, mas pensar o que é a história econômica ao longo do século XX é um embate entre essas três grandes correntes, quer dizer, uma história econômica que vai se formando entre economistas, entre historiadores e entre autores marxistas. Então, o que é a minha preocupação aqui com vocês nesse período aqui de discutir um pouco essas linhagens historiográficas é olhar para a história econômica como esse resultado de apropriações metodológicas que vem, então, de três narrativas ou de três áreas distintas, então, economistas, historiadores e autores que podem ser economistas ou historiadores, mas dedicados ao materialismo histórico, ao marxismo, e entender como essas três áreas, quer dizer, os economistas, historiadores econômicos entre economistas precisam criar meios para, enfim, se autonomizar e criar uma certa independência e criar o seu espaço de história econômica, os historiadores econômicos entre historiadores também vão caminhar e por isso eu estou dizendo eles precisam criar uma série, uma tentativa de criar uma esfera meio autônoma, independente e esse é o caminho que a gente vai perceber ao longo do século XX. Então, é um pouco, quer dizer, qual que é a sequência daqui? a partir dessa grande introdução aqui, muito geral ainda. É olhar o século XX na formação da história econômica dentro desses três campos e basicamente em três grandes momentos. O início da formação das áreas, aonde que elas estão, quem são os personagens, como que eles se colocam, quais são os debates que motivaram a formação da área nessas três grandes correntes. Um momento, vamos dizer, que a gente pode dizer de uma certa maturidade e concretização desses projetos ali por volta dos anos 50 e dos anos 70 e lá para o final olhar um pouco um panorama do que são as linhas mais atuais de pesquisa até para a gente poder eventualmente discutir sobre caminhos de pesquisa em história econômica nos dias de hoje. Bom, eventualmente, desculpa não ter falado isso, se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem aí, não tem problema, a gente deixa um espaço mais no final também para conversar mais livremente, mas qualquer dúvida pontual aí que vocês tenham, por favor, não hesitem em perguntar. Então, qual é o ponto de partida? Quer dizer, o ponto de partida aqui é o ponto de partida da formação da área, ou o primeiro momento de formação da área, a primeira fase daquilo que eu estou chamando da institucionalização da área da história econômica, que ela ocorre na Inglaterra, aqui por volta de 1880 a 1890. E por que institucionalização? Porque era isso, quer dizer, textos que tinham características de textos como textos de história econômica, você já tem a longa data. Como eu falei, a própria riqueza das nações tem alguns capítulos lá que são pesquisas típicas de uma pesquisa de história econômica nos dias de hoje. só que, evidentemente, o Smith nunca pensaria que seria um pesquisador ou um personagem da área da história econômica. Ele era um economista. Quando que as pessoas passam a se classificar ou passam a se entender como parte de um campo, de uma área específica que é a história econômica? O primeiro momento, que aí é muito pontual, específico, e aí por isso os historiadores econômicos tendem a dizer que é o momento de formação da área da história econômica, é esse momento da criação da primeira cadeira de história econômica numa universidade. 1892, esse personagem aqui que é o Sir William James Ashley, ele era um importante professor já na Inglaterra, ele é um professor inglês, foi professor em Oxford e formado na área de economia, é autor desse livro que era um livro referência, um livro importante, para estudos de revolução industrial, então a introdução à história econômica e à teoria da Inglaterra, é um livro que vai sendo publicado, na verdade são volumes, por isso que é 1888, 1893, e ele, convidado então para primeiro ir para o Canadá, ele fica dois anos no Canadá, saindo de Oxford, e depois ele é convidado para Harvard. E é pela primeira vez numa universidade, nos Estados Unidos, mas um personagem inglês, que discutia temas ingleses, Revolução Industrial e etc., ele é convidado a criar uma área de história econômica. Então, cria-se uma cadeira. O que era uma cadeira? Era o antigo sistema universitário, você tinha cadeiras para as áreas. Então, o cara que cria uma cadeira é aquele que vai definir quais são, vamos dizer assim, os conteúdos, a estrutura de ensino, quais são os professores que depois vão ingressar nessa cadeira para poder ministrar as disciplinas. Então, é quase um mini departamento, um mini curso dentro de um curso maior que é criado de um curso de história econômica dentro da faculdade aqui, que era da Universidade de Harvard. Então, quer dizer, pela primeira vez, existe um ambiente próprio para a história econômica. Como eu falei, quer dizer, apesar de ser criado nos Estados Unidos, essa cadeira, é criado dentro do que eu estou chamando aqui de um ambiente intelectual britânico. Quer dizer, as questões, os temas que o próprio Ashley leva para os Estados Unidos são questões e temas que estavam sendo debatidos na Inglaterra do final do século XIX. Só para dizer, eu acho que um grande tema que era, talvez, um tema que mobilizava corações e mentes na Inglaterra do final do século XIX é a visão clara da Inglaterra de que eles estavam perdendo fôlego no processo de industrialização. A segunda revolução industrial que ocorre na Alemanha, que ocorre nos Estados Unidos, colocava a Inglaterra num atraso relativo. E, ao colocar a Inglaterra num atraso relativo, agora, quer dizer, a Inglaterra não detém mais a dominância no que diz respeito à indústria química, siderúrgica, elétrica, colocava a questão da revolução industrial como um grande tema a ser discutido. Então, uma série de autores passam a discutir para entender, inclusive, a crise da Inglaterra nesse período de final do século XIX. É um dos grandes temas de debate entre as décadas de 80 e 90, quer dizer, uma série de produções voltadas para a revolução industrial. E o Ashley, certamente, é um dos grandes personagens desse momento. Então, indústria inglesa é o tema central, mas, acima de tudo, indústria e essa comparação entre desenvolvimento econômico dos países. Por que os Estados Unidos avançam mais do que a Inglaterra? Por que qualquer... Veja, não é simplesmente uma pesquisa para ser uma pesquisa histórica. Eles estão querendo extrair da história recomendações de política econômica e isso é muito claro. É uma política liberal que foi favorável ao desenvolvimento industrial ou não? Foi políticas protecionistas que vieram da Segunda Revolução Industrial e que colocaram outros países num processo de desenvolvimento industrial. Esse é o grande tema em debate na Inglaterra e que vai, vamos dizer, criar um espaço importante para os historiadores econômicos começarem a dialogar dentro do campo da economia. E é esse o grande momento que eu estou chamando como formação da área da história econômica na Inglaterra. Aqui, até é uma brincadeira um pouco semântica, mas que é a forma como é tratado na literatura e faz todo o sentido. Essas décadas de 1880 a 1890 são décadas que marcam a mudança daquilo que eram chamados os economistas históricos ingleses para aquilo que vai ser os historiadores econômicos ingleses. Veja, parece simplesmente uma questão semântica, mas até a década de 80 os economistas que lidavam com história eram considerados economistas históricos que entendiam que a história era um instrumento importante para a análise econômica, para a criação de política econômica. Mas eles estavam debatendo dentro do campo dos economistas, dentro da teoria econômica. A partir da década de 1880 a 1890 e a gente vai ver como isso é visto na literatura, eles começam a ser tratados não mais como economistas históricos, mas como historiadores econômicos. É quase como se os economistas tivessem colocado eles para fora da porta e falado olha, economia quem discute agora é a gente, vocês são historiadores econômicos, vocês olham a história a partir de questões econômicas. Então, é quase como se fosse uma distinção entre os dois grupos e agora é uma vitória de um lado na criação da área, por exemplo, da cadeira, a gente já vai ver a criação da associação, mas ao mesmo tempo parece que esses autores estão perdendo um pouco o poder de discussão dentro da teoria econômica. Vamos ver como isso acontece. quer dizer, ainda dentro dessa transição, além do Ashley, dois outros personagens são centrais na Inglaterra naquilo que é a formação da área da história econômica. O primeiro é o Arnold Toynbee, esse jovem aqui, na verdade, ainda não, porque ele morreu muito jovem mesmo, vocês pegarem a idade dele lá, ele nasce em 1852, morre em 83, mas apesar de muito jovem, ele foi professor do Ashley e uma das principais referências sobre a Revolução Industrial. Ele, professor em Oxford, onde o Ashley começa, faz os seus estudos e depois passa a ser professor, ele dava um curso de, são as lectures, era um curso de Revolução Industrial. E esse livro, Lectures on Industrial Revolution, na Inglaterra, quer dizer, as aulas, os seminários que ele dava sobre a Revolução Industrial Industrial na Inglaterra, virou um livro, assim, referência até boa parte aqui do começo do século XX como o principal livro sobre Revolução Industrial. Ele é até um livro póstumo, ele é publicado em 84, como vocês podem ver, porque é a partir das notas de aula que ele dava, os alunos reúnem e constituem esse livro. Então, esse é um personagem importantíssimo, discutindo temas de história econômica e nesse momento de transição. E um outro personagem, esse aqui, um personagem que tinha, vamos dizer assim, um coração um pouco, às vezes, áspero e forte, era o William Cunningham. Ele, se o Toynbee é professor de Oxford, o Cunningham é professor da outra grande escola inglesa, que é Cambridge, e ele tem também trabalhos, então, sobre aqui o crescimento da indústria, do comércio inglês, depois um outro livro que era o progresso, o desenvolvimento do capitalismo inglês na Inglaterra, desculpa, do capitalismo na Inglaterra, ele é outro autor que traz contribuições importantes para estudos de história econômica, dialogando com aquilo que vinha sendo produzido na área. O que eles acabam sendo, vamos dizer assim, influenciados? Eles já são considerados como historiadores econômicos, eles estão justamente nessa transição, uma primeira geração de historiadores econômicos. E por que eu estou dizendo que antes ainda eram economistas históricos num ambiente de debate da teoria econômica? Acho que aqui o melhor exemplo é a chamada Batalha do Método, em que colocam, então, perspectivas muito distintas, perspectivas da história econômica ou dos economistas históricos, versus a teoria econômica, a teoria econômica marginalista. Se vocês lembrarem, a década de 70 tem um momento de uma revolução importante no que é a ciência econômica, inclusive é quando é um momento de crise da chamada economia política clássica, talvez o principal, último, grande autor, o Stuart Mill, ele morre no começo da década de 70. E aqui é interessante, quer dizer, hoje a gente tem uma concepção de economia como algo que, quase como uma herança dessa geração marginalista que se constituiu ao longo do século XIX para o século XX como um todo, em que, quer dizer, a concepção do que é, por exemplo, o valor, a concepção do que é o indivíduo dentro do cálculo econômico, como se tudo já tivesse dado. Aqui eu acho que é um momento super interessante, que é justamente nessa transição às décadas de 1870 até 1890, que a economia estava completamente aberta sobre o que seria a teoria econômica dali para frente. O que acontece? Quer dizer, com a crise da economia política clássica, e por que crise? Quer dizer, uma série de questionamentos do funcionamento, quer dizer, a crise da própria economia liberal inglesa vai colocando um pouco água, fôlego, na capacidade de defesa dessa, vamos dizer, das teses do David Ricardo, que eram, talvez, as teses mais importantes, as teses ricardianas aqui, de 1850 a 1870, e aqui começa a se abrir um ambiente de disputa sobre como reformar a economia, como criar a ciência chamada ciência econômica. E quais são os dois movimentos? De um lado, um movimento que é um movimento de profunda cientificação, de constituir da maneira mais racional, mais objetiva possível essa ciência econômica, que é o marginalismo, então é quando você consegue a partir do interesse do indivíduo, da disposição do indivíduo, criar então as curvas lá de interesses de consumo com produção e etc. Então você cria mecanismos muito claros a partir do preço do que é a economia, do que é a ciência econômica. E por outro lado, aqui, um outro grande grupo que se opunha de maneira muito importante naquele momento e tinha voz muito forte naquele momento, que eram os economistas históricos na verdade dizendo olha, não é possível olhar para a economia simplesmente como algo extremamente universal e objetivo. Essa era a grande crítica. Essa economia que é defendida na Inglaterra ou a teoria econômica, talvez ela não tenha a mesma validade quando aplicada na França. Talvez não tenha a mesma validade quando aplicada no Brasil, na China e etc. E veja que interessante, esse debate aqui entre o Jevons, que é um representante desse marginalismo, Stanley Jevons, o representante do marginalismo inglês, e esses dois autores, John Ingram e Cliff Leslie, que são esses economistas históricos e até curiosos, são irlandeses e não ingleses. Aqui é um debate que se coloca. O que esses autores irlandeses questionam com relação ao Jevons? O Jevons fala, precisamos construir uma ciência econômica como a física. E aí ele faz toda a formulação da exatidão da ciência, da forma, por exemplo, de definição do preço, do valor e etc. E o que esses autores estão começando a questionar? Olha, tudo bem, mas se aplicar essa ciência econômica para aquilo que é a realidade da Irlanda, um país atrasado, um país agrário, um país que acabou de passar por uma terrível crise de fome. A Irlanda, nos anos 50, tinha perdido quase metade da sua população entre imigração e morte. Olha, os preceitos que estão sustentando essa racionalidade do marginalismo, na prática, na história, não se constituem. então eles passam a fazer uma série de questionamentos no sentido de justamente de que a economia precisa ser, vamos assim, dialogada com a história para ver até que ponto teoria e realidade eles se confrontam e eles respondem verdadeiramente aquilo que está sendo proposto. Então, a versão inglesa, Jevons contra Inglaterra, e Leslie, ela ocorre ainda nos anos 70, a versão alemã, germânica, ela ocorre já nos anos 80, mas ela praticamente se coloca da mesma forma, diria que aqui o Gustav Schmoller é um dos grandes representantes desse historicismo, dessa leitura dos economistas históricos, mas aqui eu acho que coloca-se uma questão que era justamente isso, estava em aberta a economia. Aquilo que seria o pensar a economia, os métodos da economia estavam completamente abertos. só que chega um personagem importante nessa história que é o Alfred Marshall, já nos anos 90, ele escreve esse que é talvez um dos principais livros do período, que é o livro base aqui dos princípios de economia, e que passa a ser um autor que pega toda aquela massa crítica do marginalismo e coloca de uma maneira muito precisa, muito bem organizada, e aí ele tende a balança na disputa entre os dois lados na vitória de uma economia que é universal, que é racional, que consegue ser explicada de maneira muito mais próxima da matemática do que da história. O opositor dele era justamente o Kahn, quem eu falei que tinha lá suas tensões psicológicas muito marcadas. E é interessante porque os dois são professores de Cambridge e disputavam aquela que era a cadeira aberta da cadeira de economia política, a principal cadeira, o centro do curso de economia. A disputa entre os dois acaba pendendo na vitória para o Marshall, que era então o professor mais influente naquele momento e vai definindo inclusive o perfil do curso. Veja como era importante, quando o Marshall assume a cadeira de economia política ele propõe poucos anos depois, a reformulação do curso que olha como era o curso de Cambridge, são três anos de economia, os primeiros anos eram cursos de história, de sociologia, de métodos e aí você criava um final como a teoria econômica ou caminhava para a teoria econômica mas veja, com uma formulação histórica muito importante. Qual que é o caminho do Marshall? É fazer uma inversão completa do curso. Fala, não, então vamos primeiro entender o que é teoria econômica, o livro dele passa a ser um livro importante na formulação daquilo que é a base da teoria econômica e no último ano que eles vão estudar, os alunos passam a estudar os movimentos históricos para aplicar a teoria. Então, a história passa a ser muito mais um instrumento de aplicação do que de formulação da própria teoria econômica. Então, é nesse ambiente aqui que está o debate entre economistas e os economistas históricos que a história econômica passa a se constituir. Como eu falei, é um duplo movimento, é um movimento de formar uma área para fortalecer essa área, mas ao mesmo tempo de uma clara derrota daquilo que se propunham os economistas históricos, que era justamente reconstruir as bases da teoria econômica a partir da história. O momento de consolidação então da história econômica na Inglaterra, ela está no início do século XX, quando uma série de cursos de história econômica como lá tinha sido feito em Harvard ainda em 1892, passam a ser criados então em Oxford, em Manchester, Cambridge e na London School of Economics. A London School of Economics é um caso interessante porque era bem o grupo vamos dizer assim, mais crítico chamado Socialistas Fabianos, São dois autores importantes, Sidney e Beatriz Webb, que tentam formular, são socialistas fabianos no sentido que defendiam o socialismo mas a partir de reformas, de conquistas e etc. E que são defensores da história para justamente olhar os desafios colocados no processo histórico, então eles debatem muito a questão do trabalho, a questão de movimentos sociais, de movimentos trabalhistas e etc. Então a London School tem naquele momento um viés muito crítico do que era a economia, vai fazer uma oposição a esse modelo de Cambridge do Alfred Marshall. Mas veja, é um momento em que você vai formando uma massa crítica de pessoas dedicadas à história econômica, de temas à história econômica e cria-se então finalmente a sociedade, a Associação de História Econômica em 1926 que logo no ano seguinte cria a primeira revista de história econômica que é a Economic History Review de 1927 essa daqui o logo aqui da associação e a primeira revista. É interessantíssimo quando você ouve o Ashley, aquele primeiro lá, professor de Harvard que volta para a Inglaterra para criar a associação ele diz o seguinte, por que a gente cria uma associação e uma revista de história econômica? Porque a gente não consegue mais publicar nas revistas de economia dentro da Inglaterra. Eles precisavam ir para a Alemanha para publicar, precisavam ir para outros lugares, enfim, então precisamos criar os nossos espaços. Então, qual que é o grande tema aqui? Eles estão, sim, no campo dos economistas usando as contribuições da economia política clássica, discutindo temas como produtividade, vantagens comparativas, divisão do trabalho, riqueza e etc., mas com um viés histórico. A gente fala, bom, por que é o atraso da indústria inglesa agora? O que é preciso fazer para recuperar o processo de crescimento industrial da Inglaterra? Um autor importante que ele vai aparecer depois que é o Robson num viés mais marxista, ele não era marxista, mas a discussão sobre imperialismo, a relação das transformações das estruturas econômicas de pequenas empresas para empresas monopolistas. Então, são grandes temas que estão sendo debatidos à luz das contribuições teóricas lá da economia política clássica. Então, a necessidade de compreender a dimensão histórica da evolução econômica, essa contraposição a uma perspectiva que era universal e a histórica, propriamente dito, quer dizer, a contraposição é se é universal ou vale para todos os lugares, eles estão falando, não, vamos ver cada um dos lugares. Então, criou-se o seu espaço, veja, existe agora um ambiente próprio para a história econômica, mas certamente um ambiente muito mais restrito do que aquele que os economistas históricos pensavam anteriormente. Então, essa é a primeira tradição, essa é a tradição dos economistas. Eu passo de maneira um pouco mais rápida pelas duas seguintes tradições para a gente poder avançar historicamente. Qual que é a segunda tradição? Se de um lado eram os economistas ingleses e americanos, especialmente ingleses, a segunda tradição é a história econômica entre os historiadores, especialmente os historiadores franceses. O que acontece na França? Como eu falei, o campo da economia na França era um campo, de certa forma, subordinado ao direito, não era um campo de uma tradição tão grande quanto aquela inglesa. E a história econômica começa a surgir como tema de pesquisa, como reflexão, a partir dos historiadores. E qual é o ambiente? O ambiente é a disputa, se lá na Inglaterra é a disputa entre os economistas teóricos e os historiadores econômicos, que, vejam, são os historiadores econômicos dizendo veja, a história importa. Aqui, evidentemente, quando a gente está falando de historiadores, dizer que a história importa não faz o menor sentido, porque para todos os historiadores a história importa. Qual é o tema? É o método da história. Como fazer história. E qual é a oposição? Daquilo que a gente pode chamar dos historiadores positivistas ou historicistas a uma proposição das histórias analíticas. O que é uma história positivista, uma história científica naquilo que é a tradição que começa a se colocar no século XIX, como eu falei, dos chamados historicistas? Eles diziam o seguinte, o método precisa ser extremamente objetivo, senão isso vira literatura. E o que é fazer uma história extremamente objetiva? É uma história em que a interferência do autor, a interferência do pesquisador à análise histórica é, ou ela precisa ser extremamente limitada. E como que você faz isso? Você vai num arquivo, faz um arrolamento gigantesco de fontes e simplesmente coloca cronologicamente de maneira organizada e você faz a narrativa a partir dessa descrição longa de fontes de pesquisa, de... sei lá. E quais são os principais temas para essas pesquisas? Então, são temas de história política, é o rei fulano de tal, é o imperador, são histórias de guerras, a guerra aconteceu a partir do dia tal, a partir de tal, não sei o quê, e muito objetivas no sentido de fazer a reconstrução a partir do material empírico, o que depois vai ser muito questionado, quer dizer, toda história é uma seleção de fatos, então você está selecionando, está hierarquizando, isso daí nunca dá para fazer alguma coisa totalmente objetiva. E é isso que essa tradição francesa começa a questionar a partir já do começo do século XX, então, por exemplo, aqui é o François Simien, que é um importante opositor a essa escola positivista, ele escreve um método histórico em ciências sociais. O que ele está batendo na tecla? É impossível fazer uma história plenamente objetiva, a história é, por natureza, uma história interpretativa, então, para fazer a interpretação, a história precisa buscar conceitos, precisa buscar teoria, e aí a ciências sociais que vai permitir essa teorização, então a sociologia, a geografia, a economia, então as ciências sociais de maneira geral, elas apoiam os historiadores para criar a análise histórica, porque a história não é naturalmente objetiva. Um outro autor, esse Jean Jauré, ele é um importante autor que eu acho que rompe justamente com essa perspectiva positivista e etc., porque ele está colocando, vamos dizer, novas preocupações, novos temas nessa chamada história socialista da Revolução Francesa. se lá, antigamente, com os positivistas, você olhava a Revolução Francesa a partir dos grandes personagens, o que chama atenção no Jean Jauré é olhar para as massas de trabalhadores, camponeses, dar voz a novos atores, olhar para as esferas de produção e de trocas. Acho que aqui, talvez, o melhor exemplo é do Ernst Labrus. O Labrus escreve, veja, já é um pouco posterior, é um texto de 1932, mas veja como é a perfeição da ideia de uso de uma história analítica de novos temas a partir, então, das ciências sociais para avaliar. Ele escreve esse livro que era para ver o movimento do preço e das rendas na França do século XVIII. Qual é a análise dele? Ele olha a França do século XVIII e começa a ver as crises no campo que geram crises de preços e de produção ao longo do século XVIII e ele vai mostrando como essa crise vai se intensificando ao longo do tempo. Então, ele está usando uma análise própria de história econômica. É preço, renda, crise no campo e etc. E ele vai chegar lá no final do século XVIII e falar a Revolução Francesa ocorreu, então, não foi porque teve grandes personagens etc. Ele não cria aquele ambiente da voz a esses grandes personagens. Ele fala, na verdade, é um processo econômico que se agudizou no final do século XVIII e por isso gerou todo o movimento das massas contra o Luís XVI e a França absolutista. Então, veja como a forma de explicar muda por completo. E o auge desse processo é quando dois historiadores, o Marco Bloch e o Lucien Febri, se reúnem, eram professores de uma universidade ainda secundária, eram professores de Estrasburgo, depois eles vão passar para Paris e eles criam aquilo que vai ser talvez a principal revista ainda hoje, revista de história, que é essa revista chamada Os Análises, naquele momento Análise de História Econômica e Social, criada em 1929. Olha só como o tempo das coisas é até curioso. A associação e a revista inglesa é do final da década de 20 aqui também, final da década de 20 a criação então de um ambiente que é um ambiente próprio que se contrapõe às outras revistas tradicionais de histórias que ainda continuavam existindo mas que publicavam esses artigos mais positivistas, historicistas e etc. Os Análises dizem a história precisa buscar ela é sempre uma história social e sendo uma história social é uma história total que ela precisa olhar o fato social a partir das ciências sociais etc. E esse fato social então é econômico, é político, é social e etc. Então veja como aqui o campo da pesquisa dos análises então esse é o primeiro número está lá construindo um novo ambiente de pensar olhando para temas olhando para novos temas então novas formas de construir a história e a economia passa a ser a análise da história da história econômica passa a ser um instrumento muito importante também nessa geração aqui dos historiadores então há um campo dos economistas há um campo de formação da história econômica agora que nasce mais para o lado histórico aqui dos historiadores e há um terceiro campo que é um campo do materialismo histórico veja o materialismo histórico é isso também uma metodologia uma forma de olhar e construir o conhecimento então está evidentemente é o olhar a partir dos autores marxistas então as suas contribuições lá do Marx e Engels de meados do século XIX e que de um lado é uma crítica àquela noção de progresso que vinha da economia política clássica então até aquela crise do que era a economia política clássica de meados do século XIX tem a ver com esse tipo de questionamento que vem muito forte a partir do marxismo e para entender um pouco essa concepção eu acho que aqui veja como método de pesquisa histórica tem um ponto fundamental quer dizer a metodologia da dinâmica da luta de classes então o materialismo como o olhar dos aspectos materiais da construção daquilo que é então os aspectos materiais do desenvolvimento econômico mas essa dinâmica histórica da luta de classes de entender quais são os personagens que se polarizam em cada um dos momentos então a tendência de crise estabelecido então de cada momento e o desenvolvimento da luta de classes que leva à transformação da sociedade então evidentemente as obras do Marx e do Engels são muito mais amplas trabalham com a filosofia com a economia mas trazem uma mensagem importante para os estudos de história e eu diria que uma primeira geração de grandes estudos é difícil dizer que são estudos de história econômica mas que são estudos que estão dentro desse campo de história econômica e contribuições importantes para entender a própria desenvolvimento da história econômica é essa geração de textos que são textos muito marcados evidentemente são pesquisas são inclusive o Lenin por exemplo escreve sobre a a indústria na Rússia é um livro assim é impressionante a quantidade de dados que ele traz sobre o que era a indústria camponesa o que era a pequena indústria o que era a grande indústria ele faz um mapeamento assim que é fenomenal para dificuldade de ter dados naquele período ele está escrevendo isso no final do século XIX por exemplo mas são textos evidentemente muito políticos falando do Lenin também outro texto que é um texto de história econômica de alguma forma mas é um texto que tem um sentido político muito marcante é o imperialismo a fase superior do capitalismo se você olha esse texto ele dá toda lá a sua contribuição importante sobre o que é a ideia da tendência de monopolização da economia e isso fundado em dados sobre a Alemanha mostra a tendência de crescimento das exportações de capital e etc então é um texto que tem lá caminhos muito claros daquilo que vai ser a pesquisa depois de história econômica mas são textos que são muito marcados para também contribuições para o debate da crise do capitalismo para o debate sobre possíveis caminhos de superação do capitalismo então Rosa Luxemburgo Bukharin Rioferro de Kautz que são alguns só alguns exemplos que eu acho que caminham eles não tem uma preocupação que é acadêmica diferente dos análises diferente ainda que mesmo os debates políticos saem do ambiente acadêmico é bem diferente o contexto em que esses autores estão escrevendo há um segundo caminho quer dizer uma segunda derivação dos estudos a partir do materialismo histórico que é uma história que a gente pode chamar dogmática história oficial da União Soviética então a partir da posição oficial do Partido Comunista aqui há um problema sério de como essa história acaba sendo construída porque aqui sendo uma versão oficial o que se busca na verdade é construir os caminhos para a superação do capitalismo de forma imediata e até interessante por exemplo na tradição brasileira como isso vai aparecer com Caio Prado Júnior na crítica dele a noção de que existiria por exemplo um feudalismo no Brasil isso daqui é coisa de maluco você achar que todos os países precisam passar por etapas para chegar no socialismo no comunismo então que todo o país precisa ter escravismo depois feudalismo capitalismo e socialismo e aí você vai procurar o que é o feudalismo no Brasil então é o latifúndio da primeira república e etc enfim tem toda uma ginástica dessa versão oficial e que o problema fundamental aqui é que a história ela é contorcida para caber na versão oficial então é uma história muito frágil mas que foi durante um período muito presente nas narrativas então o próprio Partido Comunista Brasileiro tinha lá suas teses sobre feudalismo no Brasil tinha suas teses sobre como caminhar no processo de revolução burguesa no Brasil e etc eram discussões extremamente importantes mas muito frágeis historicamente e uma terceira vertente é aquilo que eu acho que vai se colocar como até uma posição dominante nos anos 50 que é essa posição de uma de um marxismo dentro das universidades isso tem alguma coisa próxima com os análises porque os análises buscavam essas leituras de um viés histórico de história econômica e etc em alguns momentos o marxismo é muito útil como aquelas ciências várias ciências sociais para criar métodos de pesquisa e também a emergência desses chamados historiadores marxistas britânicos quem pode dar o nome de um historiador marxista britânico o Robson então ele está nessa geração de importantes autores marxistas britânicos que nascem daqui e veja como essa aproximação dos análises com o Robson ou com os historiadores marxistas britânicos é importante o Robson como aluno de Cambridge ele diz que nos anos 30 ele vai assistir aquilo que teria sido um dos mais esperados personagens para fazer uma palestra na Inglaterra naquele momento e era o Marco Bloch como um cara extremamente influente numa forma nova de pensar a historiografia de pensar a história e etc então há um trânsito bastante intenso entre esses personagens e aqui vai nascendo uma corrente muito importante que recupera a dimensão da luta de classes a dimensão do que significa capitalismo para gerar nos anos 50 um grupo de questões e debates fundamental para aquilo que é o desenvolvimento da história econômica na academia esse eu acho que é o principal debate o debate que mais movimentou corações e mentes dos anos 50 é o chamado a polêmica da transição e veja como em todo momento há uma sendo especialmente ainda mais marxistas etc não há uma é difícil dissociar o estudo que é histórico do estudo que tem um caráter uma conotação também política o que é o debate da transição é o debate que pensava a transição do feudalismo ao capitalismo então é esse texto do Dobby a evolução do capitalismo é um texto de 45 ele escrito em 45 logo no pós-guerra é difundido ali 46 49 veja momento de guerra fria e ele está lá pensando primeiro é um livro importante porque ele faz um balanço geral daquilo que era a origem do capitalismo a capitalismo até a segunda guerra mundial então ele faz um grande manual uma grande interpretação sobre o capitalismo e lá ele faz uma discussão importante nos capítulos iniciais sobre o que seria a transição veja para um autor marxista pensar a transição nos anos 40, 50 ainda que seja pensar a transição do feudalismo ao capitalismo claro que tinha uma conotação sobre possíveis caminhos de superação do capitalismo naquele momento então isso gera dentro do ambiente de guerra fria e etc um monte de contribuição de autores que vão fazer críticas muito rigorosas ao Dobby de autores que depois vão defender o Dobby e ao longo dos anos 50 que há uma série de artigos e livros produzidos em torno desse tema por exemplo Rodney Hilton Christopher Hill Christopher Hill era talvez o autor mais importante da Inglaterra sobre a revolução inglesa então é um outro tema importante o que foi a revolução inglesa era pequena burguesia era alta burguesia eram os camponeses por que ela é diferente da revolução francesa e etc Takahashi Lefebvre etc e mais à frente depois o próprio Hobbs tem lá seus textos suas contribuições então é um tema que vai se expandindo muito e envolve um debate que chega por exemplo no Brasil para pensar como que a periferia se inseriu dentro desse processo de transição só para dar um único exemplo o Fernando Novaes que é talvez um dos grandes historiadores econômicos influência direta desse debate da transição no livro dele importante sobre o que ele está falando da crise do antigo sistema colonial então isso daqui ao longo dos anos 50 até o começo dos anos 60 é um dos grandes debates e coloca o marxismo entre economistas e historiadores como uma área bastante presente ela evidentemente a economia está lá também preocupada com seus temas planejamento desenvolvimento econômico e etc mas abre-se um campo em que revistas uma produção bastante intensa vai sendo feita nesse momento um segundo outro grande campo herdado pelos marxistas e por isso que eu estou falando nos anos 50 aos anos 70 quer dizer existe e no Brasil isso é muito forte existe um campo muito quase dominante naquilo que diz respeito à história econômica dessa influência do materialismo histórico é o campo sobre metodologia e teoria da história então aqui tem mais uma série de vários autores mas é pensar o que significa a dinâmica da luta de classes no processo histórico o que significa super ou superestrutura infraestrutura o que significa as categorias marxistas e como que elas podem ser mobilizadas para pensar o processo histórico há um outro debate que é essa história e o marxismo entre os historiadores franceses como lá estaria presente no próprio análise e a própria pensar a questão do papel da periferia nesse processo então veja como há uma importação de temas e ideias que vão chegando no Brasil então pensar a teoria da dependência pensar a partir de categorias que eram categorias típicas do 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 marxismo então só a teoria da dependência acho que para explorar um pouquinho mais se talvez uma das contribuições importantes do Fernando Henrique Cardoso para a sociologia ou para os estudos de história econômica ou os estudos enfim desse período é o seu livro Dependência e Desenvolvimento em que ele está confrontando lá todo um debate sobre o que significa a relação centro-periferia o que significa as relações de dependência de autores marxistas mais clássicos como André Gunder Frank etc e um viés que ele criticava desse materialismo histórico colocando as suas proposições etc então veja é um outro tema que parte desse núcleo mas vai esparramando e vai criando outros debates ao longo dessas décadas em tudo que é lugar do mundo nos anos 60 e 70 isso acho que tem muito a ver com o que é história econômica no Brasil porque os cursos de história econômica passam a ter um viés muito em cima daquilo que era a produção do Robson Robson é um autor extremamente influente na construção dos cursos nos temas no que era toda essa produção da na época era trilogia depois veio a era dos extremos a era das revoluções do capital dos impérios então nos anos 70 80 os cursos de história econômica estavam muito assentados nessas contribuições do Robson são sínteses importantes para discutir crise do século XVII o que era o desenvolvimento industrial o que era o período do imperialismo da era dos impérios como ele chama então há aqui um papel importante do Robson e dessa tradição dos historiadores marxistas britânicos para o mundo inteiro para a difusão de pesquisas em história econômica bom tudo isso dentro dessa problemática é natural ter um ambiente muito muito efervescente de pesquisas relacionados a essa área porque a gente está falando de guerra fria os temas de transição são temas importantes os temas que movimentam a questão dos trabalhadores que aparecem aqui na ideia de olhar o que eram os camponeses o que são os trabalhadores assalariados os sindicatos são temas fundamentais e esses temas relacionados ao período contemporâneo dos anos 50 60 desigualdade entre centro e periferia nessa ideia de desigualdade a dependência aparece na relação de exploração o quanto que a desigualdade tem a ver com a exploração das áreas centrais com as áreas periféricas quais são os caminhos de extração das rendas então são temas que eram muito vivos naquelas décadas e por isso essa perspectiva ela transborda e se desenvolve de maneira bastante efetiva então só para mostrar de novo essa importância desses temas nesse período acho que eu trago aqui dois olhares de um lado o Robson falando sobre esse período que ele está falando é um contexto de universalização do capitalismo então essa espantosa explosão da economia pareceu apenas uma versão gigantesca do que acontecia antes por assim dizer uma globalização da situação dos Estados Unidos pré-1945 tomando esse país como um modelo da sociedade sociabilidade desculpa da sociabilidade aqui tinha alguma coisa da sociedade industrial capitalista então qual que é o ponto olha essa sociedade do desenvolvimento do capitalismo planetário do pós-guerra ela evidentemente coloca questões de pensar o que é o capitalismo como questões centrais quais são os impasses quais são os benefícios quais são os resultados do desenvolvimento do capitalismo e por isso esses autores estão evidentemente pensando sobre esses temas por outro lado veja como Schumpeter que era um cara da teoria econômica eu acho que é um pouco anterior na verdade aqui é a minha edição hoje de 54 é que na verdade é uma edição póstuma é isso ele morreu um pouquinho antes mas ele escreve isso daqui deve ser final dos anos 40 ele escreve o seguinte olha desses ramos fundamentais do que ele está falando da ciência econômica história estatística e teoria a história econômica que inclui os fatos presentes e o que deles deriva é o mais importante quero estabelecer a gente irmão que se iniciasse novamente meus estudos de economia e me dissessem que deveria escolher apenas um dos três ramos mencionados minha preferência teria recaído sobre a história econômica eu fico me perguntando qual é o economista da teoria econômica que hoje poderia fazer uma afirmação dessa evidentemente que essa afirmação de um personagem importante como Schumpeter que trabalha lá com toda a sua teoria do desenvolvimento econômico dialogando com os grandes personagens da teoria econômica escreve isso nos anos 40 50 porque efetivamente quer dizer é um ambiente em que os aspectos históricos passam a ser muito ressaltados então era um momento em que como eu falei há uma certa valorização da história econômica e essa história econômica tem muito a ver com esse ambiente em curso então isso acaba transpondo inclusive eu falei os historiadores econômicos entre os historiadores está lá os marxistas os vários temas de pensar o capitalismo e por isso mesmo esses temas também acabam aparecendo com contribuições dos economistas são novas teorias e novas interpretações para pensar um pouco essa dinâmica do desenvolvimento do capitalismo da guerra fria e de modelos de desenvolvimento econômico quais são as vertentes aqui é o Kennedy do com Furtado quer dizer o Furtado é vejam um economista extremamente respeitado no período aqui na verdade o Furtado como ministro nas negociações no período do Jango mas enfim ele era um grande intelectual personagem respeitado e que faz a sua leitura da economia a partir de aspectos históricos de maneira muito forte então a teoria do desenvolvimento ela é um espaço importante de debate de economistas mas em que a história tem um papel fundamental então a história como instrumento de avaliação de estratégias de desafios quer dizer então o estruturalismo latino-americano esse texto fundamental do Furtado desenvolvimento sobre desenvolvimento de 61 em que ele está falando olha existe uma realidade que é o centro existe uma outra realidade que é a periferia isso se explica historicamente quer dizer veja grandes contribuições entre economistas que passam pela história e há um outro ramo esse aqui é o Robert Fogel que era um economista também americano esse também bastante importante e que é um segundo ramo que volta a trazer a história veja qual que era o grande dilema dos historiadores econômicos entre os economistas é que os economistas foram falando a história não precisa não é importante a gente resolve com a teoria econômica os dilemas da economia os economistas históricos os historiadores econômicos acabaram bandeando para outros grupos outras discussões e aqui volta a ter uma possibilidade de discussão entre economistas historiadores a partir de economistas americanos naquilo que se chamava a cliometria ou a new economic history o que é a cliometria é pegar a história clio e colocar métricas colocar números e análises estatísticas a econometria então por exemplo o Fogel ele é autor desse estudo sobre o crescimento econômico das ferrovias e ele vai se valer de modelos econômicos de análises estatísticas extremamente sofisticadas a econometria para justamente tentar avaliar o passado é algo que é muito questionado entre os historiadores ele faz lá toda uma análise de verificações do passado sem a existência do passado então por exemplo com relação às ferrovias ele vai lá e fala o que seria o desenvolvimento econômico americano sem as ferrovias então ele faz uma análise numérica sobre o desenvolvimento o que as ferrovias geraram para os Estados Unidos aí ele volta lá para o século XIX para o século XX tira todas as ferrovias e fala vamos fazer os mesmos cálculos sem ferrovias e aí ele faz os cálculos e aí tem todo o questionamento até que ponto isso é válido não é válido mas quer dizer isso cria uma ferramenta importante de análise de longa duração de trajetórias etc em que os historiadores passaram nesse diálogo com os economistas a ter uma nova função veja a gente está falando dos anos 50 dos anos 60 os anos de pós-guerra de pensar políticas de desenvolvimento etc então essas análises poderiam ser bastante úteis e por isso há um espaço importante entre especialmente aqui a história econômica americana de envolvimento com isso outras duas correntes bastante importantes é uma história quantitativa veja como a questão de números de dados grandes bases de dados passa a ser importante isso ocorre com forças diferentes mas de maneira expressiva França, Inglaterra e Estados Unidos e aqui é o debate que se coloca veja se de um lado lá tem os os marxistas falando teve dependência teve exploração teve não sei o que a resposta desses grupos aqui de economistas é falar bom vamos ver se teve mesmo e aí a partir de grandes bases de dados tem as respostas e as revisões das grandes teses então as teses sobre existiu revolução industrial então eles olham lá para a Inglaterra e falam não se você pegar o crescimento do PIB ao longo de todo o século XVIII você vai ver que não tem nenhum pico que poderia justificar uma revolução industrial existiu o colonialismo quer dizer o colonialismo desculpa ele gerou exploração aí tem lá uma série de estudos estudos até curiosos que vão falar não na verdade as colônias ganharam mais dinheiro do que foram exploradas então normalmente aí são portugueses e espanhóis tentando justificar que não exploraram o Brasil e a América Hispânica então tem toda lá acho que tem um lado meio de culpa assim freudiana que eles precisam fazer as comprovações que não teve nenhum tipo de problema com relação a isso então essa aqui é uma outra área especialmente a partir de economistas porque são os economistas que detêm essas ferramentas os métodos que conseguem trazer essas verificações e uma terceira uma quarta e última corrente que me parece muito importante e muito influente ainda nos dias de hoje de hoje é a economia institucional ou a chamada nova economia institucional provavelmente todos já ouviram falar desse sujeito Douglas North ele já desde os anos 70 começa a trazer contribuições relacionadas àquilo que vai ser chamada nova economia institucional mas especialmente nos anos 80 e nos anos 90 passa isso a ser quase que um um dogma entre grupos de economistas que vão defender a importância das instituições o que é a ideia como diz o North as instituições importam então as instituições elas tem ali por detrás uma narrativa histórica sociedades que construíram boas instituições conseguem gerar eficiência inovações e portanto desenvolvimento econômico sociedades que têm instituições ineficientes às vezes concentradoras de renda são sociedades que derrapam no desenvolvimento econômico e acabam caminhando rumo a crise e desigualdade etc então isso daqui é um pouco uma forma de confrontação aquilo que seria toda a literatura sobre a teoria da dependência imperialismo e talvez dos livros mais recentes o mais importante é esse aqui do Acemoglu e Robinson que é Porque as Nações Fracassam não sei se alguém já ouviu falar desse livro recente já não tão recente deve ter alguma coisa em torno de 5, 10 anos esse é um livro eu acho que ele chega a a jogar nessa ideia da economia institucional de maneira tão radical que ele fica um livro quase caricatural então só para dar dois exemplos ele pega uma cidade entre Estados Unidos e México que teve um muro que separou a cidade em dois fala a cidade dos Estados Unidos tinha instituições eficientes teve desenvolvimento a cidade do México não por isso que essa pobreza essa desgraça então é um pouco caricatural acho que até demais ou mesmo a Coreia tem lá a imagem da Coreia Coreia do Sul iluminada aquela maravilha crescimento a Coreia do Norte tudo apagado aquela desgraça então quer dizer eu acho que é esse movimento caricatural de comparar instituições e olhar as instituições quase como um dogma por que eu estou falando isso? quer dizer nos anos 90 veja como isso foi importante essa ideia de instituições eficientes foi muito defendida por exemplo em políticas do Banco Mundial fazer reformas a partir de Banco Mundial FMI e tal criar instituições eficientes era a narrativa dominante naquilo que era a política econômica a partir dessa teoria e aí as comparações de desenvolvimento histórico entre os países se responde basicamente por conta de instituições eficientes ou não eficientes então caminhando aqui para o fim chegamos aos historiadores dos anos 50 aos anos 70 e aí a conclusão olhando para o que que aconteceu entre historiadores economistas e marxistas se desculpa se entre os marxistas tem um ambiente muito muito de grande valorização entre os anos 50 e os anos 70 se nos economistas há uma retomada da história econômica por essas vertentes as mais diversas na história dos anos 50 para os anos 70 vai ser uma tendência de redução e saída da história econômica entre os historiadores e aí o exemplo da revista dos análises é um exemplo perfeito a primeira geração que era aquela geração do Mark Bloch e o Lucien Febvre é uma geração que dura até os anos 50 o Mark Bloch ele era um historiador judeu foi pego pelo nazismo foi morto então em 42 aí a revista passa só as mãos do Lucien Febvre Lucien Febvre leva a revista até os anos 50 também enfim aí por questões naturais ele vai falecer nos anos 50 e aí a revista passa para o Fernando Brodel que é talvez um dos grandes historiadores do século XX o Brodel tem uma curiosidade o Brodel logo no início da sua carreira ele vem para o Brasil ele passa três anos no Brasil na formação da USP lá na Faculdade de Filosofia para constituir a cadeira de história moderna naquilo que era chamada a missão francesa então você tem uma série de intelectuais que ainda não eram consagrados vão se consagrar depois o Lévi-Strauss Pierre Mombeng o Brodel estou esquecendo de mais um mas enfim que vem para a USP para formar as áreas das ciências sociais em 34 e ele permanece aqui um tempo mas ele nos anos 50 passa a ser talvez a grande referência e ele era um autor muito próximo à história econômica os temas econômicos são importantes é um autor que pensa a questão do sistema mundo que pensa justamente a partir de influências da perspectiva econômica só que acontece nos anos 60 quando ele já está deixando a revista há uma pressão na historiografia francesa para reduzir a leitura dos aspectos econômicos e passar a valorizar uma que vai ser chamada uma nova história de análise cultural antropológica das mentalidades que vai olhar para as festas para a história da alimentação a história do cheiro a história das coisas enfim de vários outros temas mas que não eram mais temas de pensar as grandes estruturas econômicas o grande desenvolvimento econômico são temas diferentes então esse autor é um autor importante Felipe Arrê o livro dele talvez um dos principais livros que marca essa tendência é o homem diante da morte é uma questão super cultural como gerações e gerações foram se relacionando com o tema da morte a morte durante sei lá o período imperial ou o período absolutista todo mundo vivia o final da vida junto a pessoa lá porque às vezes o cara podia ter um último surto lá nem sabia o que estava acontecendo antes de morrer ele toca em alguém e aí isso daí passa a pessoa ser o herdeiro de alguma coisa então você tem toda uma história do homem perante a morte uma história da vida privada de olhar a relação dos indivíduos internamente como que eles se relacionam com costumes com comida e etc vestuário e isso marca essa virada da leitura do que é a história entre os historiadores especialmente historiadores franceses influenciando o resto do mundo mas que a história econômica tinha sido completamente deixada de lado já não é tão mais importante o tema econômico entre os historiadores vai saindo daquilo que era um ambiente muito valorizado a partir do final dos anos 60 começo dos anos 70 os marxistas permanecem lá olhando então o Brodel é uma geração que permanece com isso o Wallerstein o Arrig a ideia do sistema mundo capitalista tem muito a ver com aquele debate da dependência uma outra versão aqui a escola da regulação a análise da economia mundial do pós-guerra enfim tem ainda uma presença bastante importante entre os marxistas eu acho que herdada daquela geração ainda mas ela vai tirando um pouco do historiador do exemplo o marxismo tem um problema sério da própria sobrevivência dos marxistas que é o professor Florentino que escreveu em 97 a seguinte frase a história econômica a economia acabou é o cenário de destruição entre os historiadores não é mais importante entre os marxistas é uma crise entre os economistas também parece que vai entrando em crise a minha pergunta é essa leitura de 97 será que ela se sustenta? sim quer dizer em parte ela tinha uma evidência muito clara de que a história econômica vivia um período de crise importante mas por outro lado quer dizer há uma tendência de renovação de temas da história econômica nos anos 90 e nos anos 2000 que tipo de renovação é essa? de um lado quer dizer entre os economistas isso que é chamado de uma história econômica comparativa então é quase aquela história econômica da teoria do desenvolvimento de olhar trajetórias de desenvolvimento de países às vezes por meio da muito da economia institucional o Assemoglu e o William são autores muito da economia institucional de olhar instituições mas é uma área que sustenta o vigor da história econômica eu diria que hoje ela é uma das mais importantes das linhagens historiográficas mais presentes o marxismo era lá nos anos 50 essa hoje ela é certamente uma das mais presentes por exemplo no ano passado teve o congresso internacional história econômica porque as notícias que vieram já eram basicamente mesas e mesas muito voltadas para esse tipo de história mesmo entre a economia quer dizer não é um historiador econômico mas veja como a análise histórica foi importante lá para o Tom que tinha na sua capital do século XXI então a trajetória da desigualdade de longo prazo são temas que ainda são sensíveis e por isso a história econômica ela parece ter alguma presença entre os historiadores parece uma verdade semelhante aos economistas porque com década de 90 2000 aquilo que era a dominância completa da história cultural abre-se espaço para uma chamada história global é quase que essa trajetória de longa duração de vários países mas aqui entre os historiadores é entender áreas complexas o desenvolvimento da escravidão brasileira não pode ser compreendido só com a escravidão brasileira precisa ser compreendido junto com a escravidão do Caribe dos Estados Unidos porque é uma história global é um movimento geral que está em curso então há uma uma herança importante dessa pesquisa do sistema mundial de áreas complexas que se integram e que vai gerando essa nova narrativa que a história econômica acabou para ser frequentada e entre os marxistas mesmo depois da grande crise que era um ambiente institucional dominante dos marxistas que era a existência da União Soviética e da disputa entre capitalismo e socialismo há toda uma leitura marxista que volta a ter muita força nos anos 2000 por exemplo com as sucessivas crises econômicas internacionais com a dinâmica interpretação daquilo que seria a financiarização do capitalismo então o professor Chenet Robert Bremer e tal que são autores que vão pensar essas dinâmicas econômicas econômicas com problemas na área das histórias o que significa esse momento atual é algo muito distinto do que foi o capitalismo dos anos 50 do que foi o capitalismo dos anos 30 e essa análise a própria crise de 2000 em 2008 todo o debate de voltar para a noite 9 o que foi o que não foi quais eram as diferenças etc em suma se a história econômica efetivamente teve algum movimento de questionamento muito forte nos anos 80 me parece que grandes temas voltam a ter vigor nos dias de hoje então são esses problemas que não se botaram e fazem com que a história econômica precise ajudar a resolver essas questões e aí para terminar é isso quais são os desafios para a história econômica no Brasil especificamente recebendo todo esse grande arsenal de influências dos britânicos dos franceses dos marxistas o que foi muito dominante nos anos 50 e 70 certamente os marxistas eram muito importantes uma narrativa das grandes interpretações brasileiras Caio Prado por exemplo a CEPAL a leitura que era do frutado e que vai criar uma leitura importante permanece sem periferia de olhar o desenvolvimento e o próprio escola dos análises dessa tradição proberiana da segunda geração são gerações que dão são tradições que encaram muitas raízes dentro do Brasil nessas sínteses interpretativas construídas sobre o que foi o processo de extraditação o que foi a escravidão o que foi o desenvolvimento do capitalismo no Brasil então essas foram as beneficências nos anos 80 e nos anos 90 assim como no mundo todo houve uma tendência de revisão revisão a partir da história cultural dos estudos monográficos dos estudos quantitativos mas isso não significa que as coisas desapareceram estamos aqui pelo menos dois com certeza muito vivos ainda hoje que estão produzindo história econômica e como? o que se coloca? primeiro porque eu acho que há um diálogo que pode ser feito a partir da história econômica que é um diálogo não necessariamente da negação talvez a palavra esteja forte mas de colocar questões na teoria econômica até que ponto as teorias ou os modelos econômicos respondem plenamente a realidade o historiador econômico é quem tem um instrumento importante para evitar o anacionismo evitar o reducionismo e explicar com a história outros caminhos outras perspectivas há também um caminho importante nessa restauração da história econômica nos historiadores de certa forma depois de duas, três décadas os historiadores percebem que só a história cultural não fez complicar com a história outros caminhos outras perspectivas há também um caminho importante dessa restauração da história econômica nos historiadores de certa forma depois de duas, três décadas os historiadores perceberam que só a história cultural não responde tudo, quer dizer, só a leitura de uma história cultural perdeu questões importantes sobre como pensar o desenvolvimento dos países, como pensar as relações sociais, quer dizer, há outras formas de análise que poderiam ser incorporadas. E, afinal de contas, eu acho que é isso, a história econômica tem essa capacidade e ela mostra essa possibilidade de balancear as análises entre universal e particular, trazendo o evento específico, o aspecto histórico para a análise econômica, certamente com grande capacidade de tornar o argumento muito mais complexo. Então, enfim, eu diria, há muito espaço para pesquisa, há muita coisa ainda a ser feita e eu acho que, especialmente falando para vocês, economistas, que estão aqui dentro, especialmente do curso de economia, quer dizer, há uma contribuição muito importante que está relacionada a isso, quer dizer, um modelo econômico que vem, por exemplo, pensando o tema sobre educação, sobre saúde, sobre crescimento econômico, que é trazido de uma realidade distinta, quer dizer, até que ponto isso pode ser confrontado com a realidade. Então, as pesquisas e que olham para as especificidades históricas, elas são, acho que, sempre relevantes para a gente, enfim, tornar o argumento mais complexo. Tá bom? Desculpa, falei muito, então eu queria abrir aí para quem mais quiser fazer alguma pergunta, por favor. Diga lá. Agora, a parte que você falou da comunidade econômica, é que você falou que teve alguns processos, a economia que acabou, tem um momento que faz um corte, se não tiver a vida, a gente tem essa parte. Não, ótima pergunta. Quer dizer, eu acho que o que está acontecendo é que, quer dizer, entre os economistas, qual que era o ambiente da primeira metade do século XX? É que os historiadores econômicos se fecharam entre os historiadores econômicos, criaram lá suas associações, suas revistas, ficaram lá discutindo revolução industrial, discutindo desenvolvimento econômico, etc. Mas pouco dialogaram com os economistas. Qual que é, mais ou menos, a sacada, nos anos 50, de alguns historiadores econômicos? Você fala, olha, num momento de grande transformação do que é a ciência econômica, quer dizer, o que está acontecendo nos anos 50? É o momento de grande difusão de novos métodos econômicos. A econometria passa a ser o suprassumo da análise para medir uma política social, para medir... Parece que um dos grandes movimentos disso vem da guerra, de você medir o custo da guerra, de quanto você permanece com a guerra, quanto que é o custo da bomba do soldado. Quer dizer, é uma loucura, mas quer dizer, está dentro desse ambiente. E o que os historiadores econômicos percebem? Olha, se a gente pegar o instrumental da econometria, dos modelos, e pegar grandes bases de dados, a gente consegue dar perspectivas de longo prazo para o crescimento. Então, qual é o papel de uma ferrovia no desenvolvimento econômico de um país? Então, eu faço a análise e aí eu posso usar... E aí que eu acho que eles voltam a ter um diálogo importante, porque eu posso usar essas análises históricas para pensar a política econômica. Então, aquilo que era um historiador econômico meio que fechado no campo dele, pensando a revolução industrial, passa agora a ter uma aplicação. É do olhar de uma base de dados, de uma tendência de longo prazo, e o que isso poderia refletir numa política econômica. Então, qual é o indicador que é mais adequado, qual que é uma política mais adequada, etc. Então, essa eu acho que ainda hoje é uma tendência forte. Hoje a história econômica tem, no exterior especialmente, tem uma tradição muito forte disso, de grandes bases de dados, e essas análises econométricas, de modelos, então é ajudar a pensar a partir daí. Essa tem sido muito forte. Diga lá. Bem, acho que aquele exemplo do íntimo historiador econômico do Nietzsche, também, é uma questão de que, será que não é também porque os cursos de economia estão se voltando cada vez mais para vender as necessidades do mercado, de toda uma esfera privada de uso do conhecimento, a gente pensando aqui, por exemplo, do conhecimento público, do conhecimento da nossa sociedade, se voltando cada vez mais, então, a estrutura do curso para essas estruturas privadas, a gente faz com que haja uma queda do debate, que haja também uma remunfiguração do curso em si? Sim, acho que sim, mas aí eu tenderia a dizer o seguinte, que essa é uma tendência, eu acho que, meio universal da economia, que a busca daqueles que fazem teoria econômica é de tornar aquilo que é o instrumento de análise deles, teoricamente, o mais preciso, e essa ideia de o mais universal e racional, objetivo. Então, a leitura de que eu posso colocar todas as variáveis possíveis dentro de uma equação e tirar o meu resultado ali. Eu acho que aí, quer dizer, isso pode servir, pode ter a ver com a sua questão de ter uma leitura mais direta com o mercado e etc., mas eu acho que é um próprio caminho do que foi se construindo a economia da compreensão da ciência econômica mesmo. Quer dizer, o que é a nossa ponderação como historiador econômico é, efetivamente, de, pelo menos, de criticar a validade desses modelos. Isso pode ser tanto por conta da questão do mercado, mas, enfim, não necessariamente. Às vezes, quer dizer, vários desses modelos estão pensados também para políticas sociais, de eficiência e etc. Eu tenho um Estado que tem pouco dinheiro, qual que é o instrumento mais eficaz? Fazer uma política, sei lá, com a educação salarial, de preparação com a relação com a família, com equipamentos. Eu concordo que, quer dizer, você tem uma cabeça que ficou um pouco mais restrita nas variáveis que estão sendo discutidas. Então, eu acho que aí vem o papel de fazer as ponderações e falar, olha, às vezes os processos são mais complexos e tentar mostrar como isso, eu acho que pelo outro caminho aqui, como isso poderia ser uma forma de trazer a história para a análise econômica totalmente dita. Não sei se ficou claro. Ou, pelo menos, convenceu, não é? Parece que é... Como você vê a história econômica brasileira e a nossa discussão econômica atual? Por exemplo, na minha opinião, como você vê, os temas atuais são discutidos, a gente não tem uma inserção na história econômica. Por exemplo, as empresas que eu fiz até agora em debate, enfim, falando isso porque hoje, por exemplo, no relatório da União de Ação Criatória do Trabalho, eu pensei bem que eles usaram bastante argumentos históricos sobre a evidência privada. Uma parte, por exemplo, de debate que a gente tem aqui não se insere em nenhum. Você acha que, por exemplo, também é uma questão de escolha da narrativa ou que tem algo que é histórico econômico? O campo da história econômica brasileira não se insere no debate econômico? Até, eu acho que para ajudar a responder a outra pergunta, quer dizer, qual que é um dos grandes desafios? Aí já não é nem necessariamente, quer dizer, o método, é a própria retórica. Porque, quer dizer, no fundo, o que está se colocando aí? São argumentos que se colocam em cima da mesa para decidir caminhos políticos. Então, no final das contas, o que a gente está fazendo é usando uma série de ferramentas, aquilo que a gente detém ao nosso alcance, para tentar justificar da melhor forma possível aquilo que vai ser implementado, por exemplo, como uma política da previdência, uma política social e etc. Então, o que me parece? é que hoje, e essa é uma tendência, acho que, geral, não só na economia, é que, quer dizer, criou-se o argumento como a ideia do uso da matemática, do uso cada vez mais instrumental, de dar maior precisão. E aí é retórica. Quer dizer, eu acho que o que está em disputa são retórica sobre como você convence o seu interlocutor, se é um governo, se é a população e etc. E aí, infelizmente, quer dizer, a retórica, que é uma retórica mais formalizada, mais exata, supostamente, ela acaba sendo mais aceita ou ela tem, vamos assim, hoje se coloca como mais precisa. Mas aí tem o nosso desafio de problematizar se é para mim mesmo. Eu concordo com você. Quer dizer, há 50 anos atrás, as análises que eram estruturalistas e que tinham um espaço fundamental no debate sobre a política econômica, elas eram muito mais aceitas e, por isso, o campo de debate era muito mais plural. Hoje, o que se coloca lá são uma série de variáveis, equações, etc. E você vai testando para chegar lá nos seus resultados. Então, acho que aí está o nosso desafio de avaliar até quanto isso é possível ou desejável. Acho que essa é a questão. Eu não sei se chegamos ao final, porque parece que terminou. Eu acho que chegando no tempo, o pessoal vai entrar lá, mas eu gostaria de agradecer muito. Obrigado. Obrigado. Bom, qualquer coisa, o Gabriel tem contato, a gente... Obrigado. Obrigado. ... Obrigado.